Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí à nossa décima quarta e última aula do curso de maquiagem online módulo 2 que eu estou ministrando pra vocês, gente. É a última aula do módulo, eu vi que muitas meninas aí se preocuparam, deixaram aí nos comentários, não, o curso não acabou, não, gente, acabou apenas o módulo de olhos, o de pele, vai começar agora em março, se Deus quiser assim permitir, tá certo? Essa é a nossa última aula do módulo de olhos que eu estava gravando, ministrando e postando pra vocês todas as terças-feiras. E nessa aula aqui a gente vai fazer as conclusões finais desse módulo e eu vou responder as dúvidas de vocês, gente. Aliás, eu quero agradecer demais, demais pelo carinho de vocês, eu estou extremamente feliz, de verdade, gente, de verdade. Eu não tenho palavras pra agradecer o carinho, a receptividade, todo o retorno que vocês me deram até agora. Essa aula, gente, é uma aula pra tirar as dúvidas de vocês, muitas de vocês ainda escreveram assim nos comentários, Sandra, você explica tão bem que não tem nem como ter dúvida, gente. Eu agradeço demais, de verdade, eu realmente faço tudo com muito carinho, de forma que vocês possam entender de verdade, sabe? Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, que uma coisinha ou outra ainda fica um pouquinho mais difícil de entender, tanto que eu anotei, anotei a caneta aqui, gente, as dúvidas que restaram aí do curso. Sim, anotei a caneta porque eu sou dessa e por isso que eu não coloquei o nome das pessoas que deixaram as dúvidas, tá, gente? Porque eu tava fazendo tudo na mãozinha mesmo pra poder gravar o vídeo. Mas eu acho que eu anotei todas e se ficou alguma pra trás, aí me perdoem, deixem nos comentários. E leiam também, gente, os comentários, porque muitas vezes eu respondo e a dúvida de uma é a mesma da outra, tá certo? Então vamos começar porque tem algumas aqui pra aula não ficar muito longa, tá certo? A primeira perguntinha tá escrita assim, Sam, eu tenho olhos pequenos e caídos. Às vezes os cílios deixam o olhar com aparência de caído, sabe? O que você sugere? É o seguinte, gente, realmente isso pode acontecer. Se a pessoa tem assim o olho muito caidinho e ela coloca um cílios assim muito grande, pode acontecer do cílio ficar comprido demais e às vezes ele fica assim um pouquinho mais pra baixo da impressão do olhar ser realmente caído. O que eu sugeriria pra você nesse caso é que você colocasse os cílios apenas nesse cantinho externo dos olhos. Tem alguns cílios que é vendido assim, tufinhos, sabe? Aqueles tufinhos que você coloca só aqui no cantinho de um jeitinho mais discreto o mais pra cima possível. Mas nesse caso não é só os cílios. Dá uma esfumadinha aqui no cantinho, assim pra cima, tipo aquele esfumado na diagonal que eu ensinei pra vocês e vai tá tudo certo, tá bom? Próxima perguntinha, gente. Qual a melhor maneira de esfumar os cílios inferiores? Até onde você pode descer com eles? E como fazer para não craquelar? Gente, a melhor maneira de esfumar os cílios inferiores, que é essa partezinha aqui de baixo, é com um pincel pequenininho. A gente tem aquele pincel normal de aplicar sombra nos olhos, ó, ali a gente tem um pincel pequenininho. O pincel pequenininho ele acaba sendo mais preciso, porque aqui é uma região pequena, tá certo? Então se você não tiver um pincel pequenininho assim, você pode usar o pincelzinho canetinha, que ele também é ótimo pra isso, tá certo? É só você esfumar da mesma forma que eu ensinei na parte de cima. Até onde você pode descer, até onde você quiser. Eu sugiro que durante o dia, no caso hoje eu tô fazendo uma gravação de dia, inclusive com a luz natural virada pra janela, eu sugiro que você deixe um pouquinho mais discreto e faça uma coisa assim bem pequenininha, só pra dar aquela corzinha mesmo. Em uma maquiagem mais noturna, você pode escurecer e descer o quanto você quiser. O parâmetro que eu posso dar pra vocês são essas três linhazinhas de expressão que a gente tem aqui. Pelo menos eu tenho três, gente. Geralmente são três que aparecem aqui embaixo. Eu, geralmente, quando eu vou fazer uma coisa mais escura aqui embaixo dos olhos, eu faço até sumir a terceira linha de expressão. É o meu parâmetro até onde eu posso descer, tá certo? Daqui pra cima você para aonde você quiser, desde que esteja tudo esfumadinho. E pra não craquelar, eu vou falar melhor sobre isso no módulo de pele, tá? Que a gente vai falar de produtos de pele, como é que a gente vai fazer aqui nessa parte de baixo, com corretivo, que a gente passa antes, depois, etc. Mas eu adianto pra vocês que é sempre deixar hidratadinho aqui nessa parte de baixo. Não só aplicar o corretivo e aplicar a sombra por cima. Se a sua área de baixo dos olhos não estiver bem hidratada, não tem corretivo e não tem sombra que aguente. Mesmo se a sua pele for oleosa, tá certo? A próxima pergunta, quais os tons de base e corretivos pra iniciar como maquiadora? Qual a melhor cola de cílios? Essa parte da base, gente, eu vou responder no módulo de pele, tá? Porque como esse módulo foi específico de olhos, então eu vou responder mais as perguntas sobre olhos. E aí no módulo de pele, aí eu vou respondendo todas essas perguntas sobre base, tudo que for produto pra pele. E a melhor cola de cílios, gente, eu não gosto de indicar a melhor e a pior. Eu uso a cola duplo pelo fato de eu morar aqui nos Estados Unidos, eu pago 5 dólares nela no Walmart, é um preço teoricamente acessível pra quem vive aqui, sabe? E ela dura muito tempo e o cílio não sai de jeito nenhum. Porém, eu experimentei a da Kiss New York ou First Kiss, não sei como que chamam aí no Brasil, mas é tudo a mesma coisa, tudo a mesma marca, e achei que ela funcionou também direitinho. Como esfumar o contorno? Essa pergunta também é sobre pele, gente. Vocês vão ter uma aula específica somente disso, tá certo? Uma não, são várias aulas que a gente vai fazer de contorno, que eu vou explicar vários detalhes pra vocês e que vocês vão entender. A próxima dúvida diz que a cola fica incomodando, que perguntou se eu fico sentindo aquela cola nos cílios o tempo todo. Se você aplicar uma quantidade muito grande de cola, a probabilidade de você ficar lembrando dela o tempo todo é bem maior. Claro que não é aquela sensação que você não estivesse com nada nos cílios. As primeiras vezes que eu usei, realmente é uma coisa assim, que dá a impressão que tem uma... a gente sente, a gente sente aqui os cílios. Depois que o tempo passa, gente, você vai diminuindo, vai dosando melhor de tanto você colocar, você vai dosando melhor a quantidade de cola que você usa. E sim, você sente ela, não é uma coisa imperceptível, a não ser que você aplique um nada de cola de cílios. Mas eu não voto nesse teteco de cola, porque se descolar, que inclusive eu já vou responder uma outra pergunta aqui, que foi feita pra mim, quando descola aqui no cantinho, se tem jeito de arrumar, não tem como arrumar, gente. Se descolar aqui no cantinho, a gente tem que tirar os cílios todo e colar novamente. Por isso que mesmo que eu procure colocar uma quantidade boa de cola, que eu sei que vai segurar a noite inteira, ou o evento inteiro que eu estiver usando ali meus cílios postiços, eu não dispenso uma colinha e uma pinça ali na minha necessaire. Por via das dúvidas, eu sempre levo, porque se descolar o cantinho, não tem jeito. Tem que tirar e colar novamente, tá certo? Aí uma outra pergunta, essa eu lembro o nome da pessoa que perguntou, gente, é Flávia Santos. Um beijo, Flávia! Ela me perguntou sobre peles negras, e realmente eu falei pouco sobre isso, peço perdão, gente. Eu acabei não focando muito, eu vou focar no módulo de pele mais, mas ela disse que ela é negra, negra escura, não retinta, mas só escura. E tenho dificuldade pra achar um marrom de transição. E aí ela pediu dicas de cores de marrom de transição. Gente, quem tem a pele negra, nesse quesito de transição, ela é bem privilegiada. Por quê? Porque nós que temos a pele clara, se a gente vai colocar uma sombra mais escura ou colorida nos olhos, o contraste dela com a cor da nossa pele, que já é bem clara, é grande. Por isso que existem os marronzinhos que eu expliquei pra vocês em várias, várias aulas, que são aqueles marronzinhos de transição, que a gente usa entre a cor da nossa pele, que é bege ou marrom, e a cor que a gente estiver usando. Vamos supor que a gente vai aplicar um verde aqui. Do verde pra nossa pele, tem um contraste grande. Então, entre o verde e a nossa pele, o que a gente usa? O marrom. Mas pra quem tem a pele negra, a transição aí é bem melhor. Então, qualquer marrom que você usar, não precisa ser o mais claro, só que também não precisa ser o mais escuro, vai fazer essa transição. Ele não precisa ser tão mais escuro que a cor da sua pele, mas ele já vai fazer um degradê, mesmo que mais claro, entre a cor da outra sombra que você usar. Eu vou deixar uma foto de uma make em peles negras aqui em cima, de uma sombra, pra vocês entenderem o que eu estou falando. Mas o fato da pessoa ter a pele negra, isso facilita ainda mais a transição das cores das sombras do que quem tem a pele mais clara, tá certo? E eu vou deixar como sugestão, ao invés da cor MA07, que é uma cor que eu super indico, assim, pra fazer transição de sombras nos olhos, da Vult, só com um parâmetro, tá gente? Vocês podem escolher a marca que vocês quiserem. Uma pele negra, ao invés de usar o MA07, pode usar a cor MA01, olha, tá vendo? Ela é bem mais escura e ela também é ótima pra fazer como transição. Então, não precisa ser a MA01, mas sim uma tonalidade parecida com essa, que você pode usar, assim, como parâmetro, pra usar como sua corzinha de transição, tá certo? Mas essa aqui é perfeita. A próxima pergunta, eu tenho dificuldades em deixar os dois olhos iguais, tanto com a sombra, como no delineado? Gente, isso eu falei pra vocês em várias aulas, que acontece, é normal você fazer um lado, tanto da sombra, como do delineado, e aí depois chegar do outro lado e não conseguir fazer igualzinho. Até porque, gente, o nosso rosto não é simétrico. Teve uma pergunta que eu acabei de lembrar também, que eu recebi durante o curso, não foi nesse último vídeo que eu fiz aqui, de uma pessoa que perguntou pra mim como que faz pra corrigir uma sobrancelha assimétrica, né? Que quer dizer que não é uma igual a outra. Nenhuma de nós temos o rosto exatamente igual. Consequentemente, a minha sobrancelha desse lado não é igual a minha sobrancelha desse lado. Em alguns casos, fica até meio que impossível, assim, a gente deixar igual, mas a gente tenta deixar o mais parecido possível. E a dica que eu dei pra vocês, assim, durante o curso, quando você tá se maquiando, eu tô com um espelhinho aqui, tá vendo? Eu sempre olho, assim, ó, nessa posição, do jeito que vocês estão me vendo na câmera, é o jeito que eu me vejo aqui no espelho quando eu olho pra baixo, tá vendo? Quando eu olho pra baixo, eu consigo enxergar bem melhor o ângulo que eu estou pintando, não enquanto eu estou me maquiando. Quando eu tô me maquiando, eu tô aqui virada normal pro espelho, mas quando eu vou medir se eles estão na mesma altura e na mesma posição, eu me olho nessa posição, assim, pra baixo, pra eu poder enxergar se eles estão na mesma altura e no mesmo ângulo. É o jeito mais fácil, tá certo? Próxima pergunta. Eu gostaria de saber se todos os cílios têm uma posição certa pra colocar e ela pediu também que eu indicasse uma caneta delineadora que não tem a pontinha tão mole. Durante o curso, gente, eu usei em 100% das minhas aulas o delineador em gel, que eu acho que pra ensinar e pra aplicar, como ele não seca tão rápido, é mais fácil pra quem tá começando. Mas se você prefere usar a caneta delineadora importada, a que eu mais gosto é a da Milani, que ela tem uma pontinha bem precisa, eu gosto muito dela. E falando das canetas nacionais, gente, as duas que eu mais gosto, essa daqui da Dylos, que ela é daquela que tem tipo uma bolinha, ela é pequenininha, tem uma bolinha dentro, o pincelzinho dela também é super preciso, por ela ser pequenininha, gordinha, é fácil de você usar. Então, é uma que eu super indico, inclusive pra uso profissional. E tem uma que eu ganhei não faz muito tempo, mas que eu estou usando muito e estou gostando demais também, que é da marca, na verdade, ela não é do Brasil, Vem escrito Itália, que é da Bella Og, que é essa caneta aqui, mas eu sei que ela vende muito no Brasil, eu acho que é sistema de catálogo, né? Eu não sei como é que funciona, apesar de parecer que ela tem a ponta bem grossa e ela realmente tem, ela vai afinando e ela fica com uma pontinha bem fininha, super fácil, super precisa e também fica bem pretinha, tá certo? Então, essas duas aí, com fácil acesso aí pra vocês, são as que eu mais gosto. A próxima pergunta também aqui é a respeito de pele, tá me perguntando se eu indico a base da Ruby Rose, também vou entrar nesse assunto quando eu estiver falando do módulo de pele, gente, sim, eu recomendo a base da Ruby Rose, eu gosto dela bastante, mas vou entrar em detalhes quando a gente estiver falando do módulo lá, específico de pele, tá bom? A próxima pergunta eu já respondi, que é quando descola o cantinho aqui do cílio, que realmente não tem jeito de arrumar, tem que tirar o cílio mesmo e colocar novamente. A próxima pergunta é sobre corretivo que cobre manchas, melasma, essas coisas, gente, essa vai ser uma das primeiras aulas do curso do módulo de pele, que eu vou dar pra vocês, vou falar sobre materiais, tudo, mas uma das primeiras aulas eu vou falar sobre camuflagem, tá certo? E aí eu vou explicar com detalhes sobre isso também. A próxima pergunta é qual a diferença do primer de olhos para o primer de glitter? Boa pergunta! É uma dúvida frequente que a gente tem aí, o primer de olhos, gente, ele pode ser aplicado antes da sombra, mas ele não pode ser aplicado depois da sombra, porque ele é feito pra ter contato direto com a pele e pra sombra durar mais e ter uma pigmentação mais forte. então você não pode aplicar ele por cima da sombra, somente antes, por baixo, tá certo? Já o primer de glitter, que na verdade não é um primer, é uma colinha de glitter que a gente chama, ela já tem, já tem um grude-grude assim, sabe? Uma aderência, um pouquinho mais tem, e que você pode aplicar por cima da sombra, porque geralmente o glitter a gente aplica por cima da sombra, então essa colinha, ela é feita pra você aplicar por cima da sombra, se você já aplicou a sombra, já esfumou bonitinho, se você aplicar a colinha de glitter por cima, ela não vai alterar em nada aquilo que você já fez por baixo, para que você possa colar o glitter por cima, tá certo? A próxima pergunta, eu amei, ela diz assim, é certo espalhar a sombra por todos os olhos em uma única cor, sem degradê? Eu já cansei de gravar vídeo pra vocês usando apenas uma cor de sombra, que geralmente é o que a gente faz no dia a dia, quando a gente tá com pressa, vai trabalhar, não quer fazer uma maquiagem muito elaborada, acordou atrasada, tem uma reunião, e tem que fazer uma coisa muito rápido, gente, esse tipo de sombra de uma cor só, peguei a mesma MA07, mas poderia ser qualquer marronzinho de transição, ela é perfeita e coringona, você pode usar essa mesma sombra aqui em toda a sua pálpebra, uma cor só, e aqui no seu côncavo, você não precisa aplicar uma cor de transição, aí uma mais escura no côncavo, aí uma mais clara na pálpebra, aí você não precisa fazer nada disso, basta você usar sua corzinha de transição, e usar ela no seu côncavo, no seu olho inteirinho, até um pouquinho pra cima do côncavo, então isso não é errado, aí qual é a parte que não é certa? Quando chega aqui pra cima do côncavo, aí você não pode parar sem esfumar, aí você vai ter que esfumar, né, criar um degradezinho, e pegar uma outra corzinha qualquer de iluminador, uma corzinha mais clarinha, seja ela a cor que você quiser, e aplicar aqui abaixo da sobrancelha, e aqui no cantinho dos olhos, então de qualquer forma você pode aplicar a sombra marrom um dos seus olhos inteiro, só que não pode aplicar abaixo da sobrancelha, entende? Abaixo da sobrancelha tem que ter a corzinha de iluminação, e um degradê entre o iluminador e o marronzinho que você aplicou no olho inteiro, tá certo? Eu vou fazer uma maquiagem assim, eu vou fazer porque já me pediram várias vezes aquela maquiagem assim mais natural, aquela que as pessoas olham pra você e falam ela não tá maquiada, mas ela tá linda, então é essa maquiagem que eu vou fazer pra vocês em um tutorial fora de aula, tá certo? Usando só uma corzinha de sombra. A próxima pergunta, gente, na verdade tiveram várias perguntas assim nesse sentido, cada um me escreveu de uma forma diferente, mas eu entendi o que vocês quiseram dizer, que foram dúvidas assim sobre como criar o esfumado, como fazer o degradê entre as cores de sombra, como combinar uma cor com a outra, eu entendi essa dúvida de vocês, gente. Essa questão de combinar cores, gente, é mais uma questão de feeling assim, sabe? Geralmente quando você compra duas de sombras, trio, quarteto, quinteto, ou mesmo uma paleta inteira, as próprias paletinhas elas já vêm assim com uma harmonia. Eu peguei aqui, essa daqui da Vult, por exemplo, a cor número 01, Diva, que a minha desmontou do nada aqui, né, gente? Não entendi porquê, depois eu arrumo. Mas pode ver que essas cinco corzinhas que tem aqui, ó, elas já têm uma harmonia entre elas, tá vendo? Ó, do preto já tem um marronzinho um pouco mais claro que você pode esfumar o preto, aí se você quiser usar essa daqui na pálpebra, ela já tem uma harmonia com esse marrom aqui do lado, esse daqui como transição, que também tem harmonia, e aquela cor mais clarinha para iluminar. Vou dar outros exemplos pra vocês. Eu peguei aqui três paletas com várias cores de sombras, tanto nacionais quanto importadas, e vou tentar explicar aqui pra vocês. Peguei uma grandona aqui, uma das vices da Urban Decay, aí vocês podem ver, aqui tem uma fileira, olha, onde predominam os verdes, tá vendo? Quando você vai fazer uma maquiagem, você não precisa misturar esses três verdes. Vamos supor que o seu verde que você quer que predomine na sua maquiagem seja esse daqui. Porém, você quer ir do verde pro marrom. Você tem um verde aqui mais escuro, um verde musmo, que ele vai fazer aí uma transição entre esse marrom que você quer colocar no seu cantinho e o verde que você quer colocar na pálpebra, tá vendo? Olha, então nesse caso aqui, a Urban Decay pensou bastante na gente, ó, tá vendo? Quartetinho de vários verdes que combinam entre si, aqui, ó, esse quartetinho com verde e com marrom, porque todas as cores acabam indo pro marrom, gente, não tem jeito. Por que o marrom, Sandra? Porque o marrom é a cor mais próxima à cor da nossa pele. Então, qualquer cor que você colocar aqui, o marrom sempre vai ser a transição entre a cor que a gente colocou e a nossa pele. Ele vai esfumar todas as cores. Vários tonzinhos de verde pra fazer degradê e tem até chegar no marronzinho. Aqui a gente tem rosa, a gente tem vinho, a gente tem laranjinha, todas elas, assim, elas têm harmonia entre elas, tá vendo? Aqui a gente tem, ó, outro quartetinho que é um rosinha bem clarinha com um vinho mais escurinho, um shimmer bem fortão, mas que ele tem um fundinho azulzinho que combina com essa cor aqui do lado e aí por diante, gente. Peguei uma aqui da Bittarra, tem aquela paletinha neutra, mas como aquela paletinha neutra tem muitos tons de marrons e pretos, vai ficar mais difícil de vocês entenderem. Essa daqui da Bittarra, que é uma paletinha nacional, também foi feita com essa proposta. Olha, aqui tem um vinho bem escuro que você pode colocar no cantinho, geralmente as cores mais escuras são aquelas que vão aqui no cantinho dos olhos, né? A não ser que você queira fazer um smokey eye. O smokey eye é quando você escurece toda a sua pálpebra, não deixa nada clarinho, só aqui abaixo da sobrancelha e aí você já usa aquela coisa mais escurona, mais esfumadona, geralmente usada em festas assim, mais noturnas. Então, você pode usar esse vermelhinho aqui no cantinho que já combina com esse daqui de cima que pode ir pra dentro da pálpebra pra fazer um degradezinho. Aí a gente tem aqui um azul mais escuro e um azul esverdeado um pouco mais claro que também pode servir de transição entre esse azul e o marrom. A gente tem aqui um laranjinha mais escuro e um laranjinha mais claro. Esse laranjinha pode ser um laranja de pálpebra ou de cantinho e esse aqui pode servir como transição. Esse daqui pode ficar na pálpebra, esse aqui no cantinho pra servir de transição até chegar no marrom e aí por diante, gente. O marrom sempre vai ser o coringão que vai misturar todas as cores até chegar no nosso tom da pele. Mas geralmente as palhetinhas vêm com essa harmonia aí de duas cores, sempre uma corzinha combinando com a outra pra você poder fazer um degradê. Quando você compra duas de sombras, olha, peguei aqui vários da Candice Berenice. Esse aqui é aquele do básico que vem o marronzinho beige, o marronzinho de côncavo e o beijinho de iluminar. Aqui a gente tem um vinho bem escuro, tá vendo? E do lado um rosinha porque o rosinha tem harmonia com o vinho. Então o marrom sempre vai ser a nossa cor de liga até chegar a cor mais escura. Tá certo? A próxima pergunta, gente, o Cut Crease pode ser feito em qualquer tipo de olhos? Sim, gente, ele pode ser feito em qualquer tipo de olhos. É uma maquiagem também super coringa. Ela é uma maquiagem chique, ela é uma maquiagem bonita e ela tem, gente, o dom de aumentar os nossos olhos ou até mesmo diminuir. Isso vai depender da altura que você fizer o seu corte. Se você tiver um olho muito pequenininho, você pode fazer o seu corte um pouquinho mais pra cima do seu côncavo e isso serve também pra quem tem aquela pálpebra caidinha assim por cima dos olhos, sabe? Você faz assim por cima da pálpebra caidinha até chegar no seu ossinho do côncavo até mesmo um pouquinho mais pra cima. Se você tiver um olho pequeno que ele vai aumentar bastante os seus olhos. Você pode fazer se você tiver o olho muito grande, você pode fazer o contrário. Você pode fazer o corte um pouquinho mais pra baixo do seu côncavo. Quando eu falo pouquinho, gente, é uma coisinha assim, tipo milímetro, um pouquinho mais pra baixo do seu côncavo que quando você pintar da cor mais clara a sua pálpebra vai dar a impressão do seu olho ser um pouquinho menor. Pode ser usado em olhos de tamanhos normais que é o caso do meu que acaba ficando maior também. Eu acho super bonito olhos grandes. Pode ser usado também por mestiças porque mestiças também tem aquela coisa da pálpebra caidinha, né? E você pode fazer por cima da pálpebra caidinha que ainda vai disfarçar a sua pálpebra caidinha. Pode ser feito em peles maduras porque inclusive ele vai dar uma escondidinha naquelas ruguinhas que a gente tem nos olhos. Pode ser feito em qualquer rosto. Eu acho lindo em qualquer rosto desde que seja bem feitinha, tá certo? E a última pergunta na verdade não foi uma só. Eu juntei, né, pra quem perguntou muito sobre pálpebra gordinha e olhos pequenininhos, gente. O segredo da pálpebra gordinha é não é porque você tem o olho muito pequeno ou a sua pálpebra muito gordinha que você não pode fazer maquiagem nem uma maquiagem ficar bem em você. Não, gente. Se você tem os olhos muito pequenos o que eu falei sobre cut crease vai muito bem pra você e se você tem a pálpebra gordinha o que você tem que fazer é sempre afundar o seu côncavo. Geralmente você não vai vê-lo a olho nu porque ele está escondido porque a pálpebra é mais gordinha mas você pode senti-lo. Então onde está o seu ossinho é onde você vai sentir. Quando você afunda o marronzinho dele, sabe, consequentemente a sua pálpebra gordinha já vai pra dentro. Vocês vão ouvir eu falar muito sobre isso quando eu estiver falando sobre contorno e iluminação que o contorno é escuro e aquilo que aprofunda. Então o côncavo tem que ser aprofundado. Vai dar a impressão da sua pálpebra ser menos gordinha. E pra quem tem olhos pequenos gente, vale muito aquela dica do lápis aqui pelo lado de fora e aquele esfumadinho aqui embaixo. Quanto mais você esfumar aqui quanto mais você descer maior seu olho vai ficar. Muita gente acha que aplicar o delineador aqui na parte de cima aumenta os olhos. Também! Ele pode até aumentar um pouquinho. Mas quando você aumenta aqui pra baixo e coloca uma bela máscara de cílios aqui nos cílios inferiores isso é um truque que vai aumentar bastante o seu olhar tá certo? Então gente essas foram as dúvidas que eu recebi eu espero muito que você tenha entendido que eu tenha sanado elas aí um pouquinho que vocês estejam gostando do curso. Semana que vem gente na terça-feira nós não teremos aula vou dar um recesso aí pra vocês de uma semana por duas razões uma porque eu preciso preparar as aulas ver certinho então eu preciso de um tempo pra rever tudo isso como eu vou dividir cada aula então eu preciso desse tempinho pra isso e preciso também colocar um pouco dos outros vídeos que eu gravo aqui pro canal em dia que eu tenho vários assuntos pendentes que eu preciso falar com vocês então eu vou pegar essa semana e a semana que vem pra falar sobre esses assuntos e na outra semana se eu não me engano vai ser no dia 14 nós já iniciaremos com o módulo de pele tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado desse módulo gente eu estou muito feliz ministrando aqui esse curso pra vocês não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo não se esqueçam de se inscrever no meu canal que vocês me ajudam bastante na divulgação minhas redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo estou sempre lá postando fotinhos e conversando com vocês por lá também um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus adeus e fiquem com Deus Vamos lá.